Então, vocês querem ter cabelos bem maiores e bem fortes e resistentes? Quer que o cabelo cresça rápido? Gente, pega um tônico desse daqui da gota dourada ou qualquer tônico de cabelo Misture essas ampolinhas de crescimento Essa daqui é sem enxágue, ela é muito boa, é da Aerovida Fica aí uma dica maravilhosa para vocês, tá? Passe toda noite no couro cabeludo somente Massagei bastante, os cabelos de vocês irão crescer muito Você coloca aqui dentro Misturei toda ela aqui dentro Agora eu vou fechar o meu tônico Ficou verdinho, tá vendo? Agora eu irei passar no cabelo toda noite, fazer massagem E vocês irão ver como o cabelo ficará bem grande O meu e o de vocês também Espero que vocês tenham gostado da diquinha Vou ficando por aqui Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo